Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, sou eu, Pastor Ademir de volta. Se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, está chegando agora, seja muito bem-vindo, tem muito material para você aqui, beleza? E vamos continuar sempre produzindo material, sabe, tá bom? Sobre a doutrina reformada, sobre a cultura reformada e é claro, quando puder, também responder perguntas de vocês, né? Se eu não souber, eu corro atrás de um pastor que saiba. Eu sempre tenho agido assim, né? Eu tenho que realmente falar sobre o que eu conheço, sobre o que eu sei, tá bom? Então eu quero, na medida do possível, trazer mais conhecimento. E só quero relembrá-los, né, que também teremos futuramente uma playlist aqui sobre crítica textual. É isso mesmo, beleza? Eu sou aluno de grego, né? Estou começando agora, mas eu vou pedir muita ajuda, né, para o meu professor, o Pastor Abram de Graff, para falar sobre crítica textual, certo? É um assunto que eu estou começando a aprender e estou gostando bastante, então eu quero avançar nisso aí, tá bom? Sem mais delongas, então, bora para o vídeo, embora não tenha vinheta, tá? É um vídeo resposta ao irmão Rômulo da Silva. Ele fez uma pergunta, deixa eu ver qual foi o vídeo que ele perguntou aqui, viu? Eu fiz um vídeo sobre proselitismo reformado, né, que eu não faço proselitismo. E ele fez uma pergunta interessante. Ele falou, irmão, qual a sua opinião sobre o sionismo cristão? Pode ser considerado como heresia? Não é uma resposta muito fácil, talvez, né? Ainda mais quando o assunto trata-se de heresia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação ao que vamos dizer, tá bom? Mas eu queria responder um pouquinho sobre o que é sionismo. Basicamente, o nome sionismo, esse termo sionismo, ele é derivado do nome Sião. Sionismo, Sião, não é? Então, podemos chamar de um movimento político desde o seu nascimento, não é? Pelo menos, algumas definições que você pode encontrar em alguns sites na internet, por exemplo, e até mesmo em canais de YouTube, um movimento político, certo, desde o seu nascimento, que tem o objetivo da criação de um Estado judeu, um Estado soberano e o retorno dos judeus à terra de Sião, ou à Jerusalém, não é? À terra de Israel, digamos assim, não é? Então, é daí que vem essa ideia de sionismo, dessa criação do Estado judeu, não é? Nós sabemos do retorno dos judeus no século passado e tudo para Jerusalém e existe muita controvérsia sobre essa situação, porque alguns vão dizer que esse é um movimento puramente político, embora podemos observar que tem a ver muito com a fé dos judeus ali, não é? A religião deles, porque eles vão se firmar nessa insistência para o retorno, não é? Para a criação de um Estado judeu nas promessas que Deus fez a Abraão. Então, podemos pegar de Gênesis 12 a Gênesis 15, por exemplo, firmando essas promessas, eles realmente têm isso como base também. Então, poderíamos chamar de uma política teológica, uma teologia política, mais ou menos assim, alguma coisa desse jeito. Alguns têm acusado o sionismo também de ser, agora, um movimento ideológico, tá? Ideológico. E aí também nós encaixamos a questão religiosa. Sendo um movimento ideológico, alguns têm acusado, eu já vi alguma coisa aqui no YouTube mesmo, e alguns blogs, alguns sites também, não é? Alguns acusando esse movimento, esse movimento, né, do sionismo, de ser um movimento puramente ideológico, político e que, nessa prática ou nessa ideologia, na aplicação dessa ideologia, muitos dos judeus têm oprimido palestinos, não é? Porque são povos diferentes, mas que estão ali, naquela região também. Então, muitos têm acusado os judeus de estarem oprimindo palestinos, não é? Tem acusação até de que eles acabam expulsando as pessoas de suas casas porque eles reivindicam que aquela ali é a terra do povo israelita, dos filhos de Abraão, então palestinos não podem ficar. São muitas coisas ditas sobre esse assunto do sionismo, tá certo? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda porque é muita informação na internet e fica meio difícil de entender isso aí. Por isso, eu até deixo, né, o convite para se algum judeu, algum conhecido, não é, de judeu, alguém que tem conhecimento aprofundado sobre o assunto quiser comentar aí, quiser deixar mais informação, até mesmo para que eu possa fazer mais vídeos depois, fique à vontade e coopere com o canal, beleza? Podem fazer comentários desde que sejam respeitosos, tá bom? Mas o ponto aqui da pergunta do irmão Rômulo, não é, é sobre o sionismo cristão. E aqui nós podemos já observar algumas coisas importantes. Quando pensamos no sionismo cristão, não é, o que nós vamos visualizar aí como base para o sionismo cristão? A base do sionismo cristão é o dispensacionalismo, tá? É inevitável, tá bom, não falar sobre isso. Porque essa ideia, não é, essa ênfase, essa defesa tão contundente que cristãos fazem do Estado judeu, não é, da nação de Israel, digamos assim, uma defesa muito grande, não só com relação à concordância com o sistema político de Israel, mas também por causa de interpretações bíblicas. Então, basicamente, a maior parte dos cristãos protestantes, principalmente, não é, os cristãos protestantes, em sua maioria, são dispensacionalistas. Eles acreditam naquela teologia, não é, das sete dispensações, não é, e por conta disso, eles acabam entendendo que, necessariamente, Deus tem dois povos. Eu vou explicar por que isso. Deus tem o povo de Israel. Eu vou tentar ser o mais breve e o mais claro possível pra vocês, o mais simples, tá? Deus tem o povo de Israel como seu povo chamado, eleito, a nação do Senhor, certo? Mas, a partir da vinda de Cristo, nessa ideia de dispensações, não é, a partir da vinda de Cristo, o povo, não é, rejeitou. Usando o exemplo de João, já de João capítulo 1, veio para o que era seu, se não o receberam, não é? Mas, a todos os contos, receberam Deus e poderes serem feitos filhos de Deus. Então, meio que, houve um, estamos num período, basicamente, ainda, desde aquele período lá, quando Cristo veio aqui a esse mundo, em que os judeus estavam rejeitando a Jesus Cristo. Então, Israel não estava aceitando a Jesus Cristo, certo? Então, seria um tempo, agora, para os gentios, que são a igreja cristã, certo? Porém, ao mesmo tempo que Deus trata com a igreja cristã, como seu povo, ele não esqueceu, também, da nação de Israel. Então, Deus tem duas maneiras de tratar, Israel e a igreja. São coisas separadas para os dispensacionalistas, que são, em sua maioria, não é, batistas, mas, com mais ênfase ainda nos pentecostais e nos neopentecostais, tá bom? Essa é uma visão completamente estranha a nós reformados. Nós somos, não é, assim, no geral, eu mesmo, pessoalmente, sou amilenista, tá? Então, eu não tenho essa visão tão detalhada, tá bom? Nem entendo que haja separação, não é, ou uma dicotomia entre Antigo e Novo Testamento, mesmo entre Israel e a igreja. Para mim, como cristão reformado, Israel é a igreja, tá? Deus tem um povo só, porque eu creio na teologia do pacto. Eu creio que, realmente, a teologia da aliança, a teologia do pacto, é a maneira correta de você enxergar a Bíblia, de você ler a Escritura, porque Deus sempre se revelou ao homem por meio de pactos. Então, é assim que funciona, tá? Por isso que você vai olhar na Escritura, por exemplo, a maneira como Deus tratava Israel, as palavras ditas, não é, por exemplo, no peitateuco, são palavras ditas também aos cristãos do Novo Testamento, para mostrar que é um povo só, né? Tendo como exemplo, por exemplo, ser de santo, porque o vosso Deus é santo. Isso é dito em Deuteronômio, por exemplo, não é, no peitateuco, digamos assim. E nós ouvimos isso também, por exemplo, na primeira carta de Pedro. E não só isso, as próprias implicações morais, não é, os ensinos dados às igrejas cristãs, de gentios, digamos assim, eram os ensinos que vêm da lei do Senhor. Então, é a mesma aplicação, não é? E são vários e vários textos, não é, e argumentos dos apóstolos que nos mostram que Israel e a igreja são uma coisa só, na verdade, tá? O problema é o seguinte. Eu sou contra que cristãos, não é, queiram que os judeus tenham realmente direito à sua terra. Não, eu não tenho problema nenhum com isso. O problema é você criar uma teologia, não é, que realmente defende isso. Desculpem aí, porque está passando um carro agora, e como eu já gravei muito tempo de vídeo, eu não vou parar por causa desse carro. Então, deixa passar aí, não é? O problema é quando se cria uma teologia, não é, para defender isso, e você acaba exaltando Israel hoje como se tivesse aquela mesma importância que nós demos, por exemplo, no Antigo Testamento. Como se Israel fosse ainda aquele povo especial de Deus, não é? E isso é fruto de uma interpretação muito ruim da Escritura, muito ruim, não é? Então, a razão do sionismo cristão, que é essa ênfase que é dada a Israel, nesse sentido, como nação, né? Orar pela paz em Israel, dar ênfase a Israel, basicamente entender Israel como o relógio do Apocalipse. Então, tudo você está olhando para Israel. Tudo você está olhando para Israel. O que acontece lá em Israel, não é? Muitos cristãos, a maioria deles, acabam ficando, sabe, meio agoniados, sei lá, fazendo anotações, preparando palestras, pregando sobre isso, alertando a igreja, dizendo, olha, está vendo aí, ó, é mais um sinal de que Jesus Cristo está próximo de voltar, não é? Isso aí é fruto de má interpretação bíblica, não é? Má realmente, é terrível, terrível mesmo. Então, por exemplo, acreditar dessa forma, dar essa ênfase, esse sionismo cristão, não é? Essa ênfase a Sião, essa ênfase aos israelitas, no caso, aos israelenses, esse é o termo mais comum hoje, correto? Não é? É uma visão errada da Escritura, tá bom? Quando nós olhamos para a Escritura, por exemplo, podemos citar Mateus, capítulo 8, quando Jesus Cristo desce do monte, estava orando, passou no leitor de orando, desce do monte, e ele tem aquele encontro com o centurião romano, as palavras de Jesus Cristo são contundentes ali, ele vai dizer o quê? Quando aquele homem creu na palavra de Jesus Cristo somente, basta uma palavra, meu criado será curado. E ele olha para aquele homem, e olha para os israelitas ao redor ali e fala, nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. E o que ele fala? Pois muitos virão do Oriente e do Ocidente, a sentar-se em uma mesa com Abraão e Isaac e Jacó, do Reino dos Céus, e os filhos do Reino serão lançados, não é? No lugar de sofrimento, digamos assim, parafraseando. O ponto é, Cristo fala isso mostrando que Oriente e Ocidente, isso representa justamente os gentios, tá? Então, gentios viriam do Oriente e do Ocidente, e eles teriam comunhão com Abraão, Isaac e Jacó, a sentar-se em uma mesa com Abraão e Isaac e Jacó, no Reino dos Céus. Então, essas palavras de Cristo, elas são ainda explicadas de maneira bem mais clara pelo apóstolo Paulo, por exemplo, no capítulo 2 de Efésios. Quando as pessoas geralmente leem, no máximo, o versículo 8, né? Esquecendo de todo o resto. Mas temos que continuar a partir do verso 10 e entender que ali o apóstolo Paulo fala que em Cristo, a parede de separação, isto é, aquilo que separava judeus e gentios, isso foi derrubado, acabou. Não existe mais uma separação de judeus e gentios. Isso não existe mais, tá? Por isso, o sionismo cristão não faz sentido. Não é bíblico, não é fiel. É uma má interpretação, é um tipo de preferência a olhar para Israel, é uma má interpretação do Antigo Testamento e uma falta de compreensão de que, em Cristo, essa parede de separação acabou. Não existe mais uma separação de Israel e da igreja cristã. Eu vou explicar até isso lendo o próprio texto de Efésios. Deixa eu abrir aqui o navegador. Efésios, certo? 2. Vamos para o texto. Versículo 11 de Efésios 2, que diz bem assim, Portanto, lembrai-vos de que vós, vós, no outro tempo, ereis gentios na carne. Já começa assim, no versículo 11. Falando, apóstolo Paulo, para gentios, não para judeus. Lembrem que vocês, em outro tempo, ou seja, no passado, vocês eram gentios na carne. Eram. Isso já está claro que ele quer dizer que não são mais gentios. Não são mais tratados nessa economia divina ou na aliança de Deus como gentios. Certo? Então, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos do homem. Então, isso aqui está muito claro. Ele está dizendo, olha, vocês eram gentios na carne, no passado, quando vocês não eram cristãos, quando vocês não faziam parte da igreja cristã, isto é, da aliança de Deus. Então, vocês eram gentios na carne e eram chamados de incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Isto é, vocês eram vistos pelos judeus como sendo um povo estrangeiro, um povo de fora, que não tem a ver com a aliança de Deus, que não tem ligação nenhuma com Abraão, Isaac e Jacó. Não fazem parte dessa aliança. Era assim que vocês eram vistos. como incircuncisos. Olha o que ele fala no verso 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Quando vocês não eram cristãos. Quando vocês não faziam parte da aliança de Deus. Vocês estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Perceba que Paulo aqui está falando tudo isso no passado. Ele está falando sobre qualidades ou categorias daquelas pessoas gentias, digamos assim, quando não eram cristãs. Quando não pertenciam à igreja de Cristo. Quando não pertenciam à igreja de Cristo, eles estavam separados da comunidade de Israel. É o que ele fala. Estranhos as alianças da promessa. Ou seja, como gentios, eles não tinham nada a ver com as alianças da promessa. Ou, pensando na aliança que Deus fez com Abraão, eles não tinham nada a ver com Abraão. Nada a ver com aliança. Eles não faziam parte da aliança. não eram o povo da aliança. Eles eram estranhos. Tá? E ele fala, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Obviamente, então, Deus manifestava a sua revelação, a sua vontade em Israel. Nação. Israel, quando pensamos no Antigo Testamento, o que Israel representava? Israel era a igreja do Antigo Testamento. Essa é a maneira mais correta de abordarmos Israel no Antigo Testamento. Era a igreja no Antigo Testamento. Tá certo? Uma igreja que tem uma natureza dupla, digamos assim, ela tem um aspecto, na verdade, que é visível e invisível. Ou seja, é a mesma realidade aplicada aos cristãos hoje, à igreja cristã hoje. Quando pensamos em natureza visível em Israel, na Antiga Aliança ou no Antigo Testamento, você percebe que aquilo que é visível é o Estado Israelita. No caso, a nação. Então, esse pacto tinha dois aspectos. havia o pacto de Deus com o povo de Deus ali e externamente, como nação, Israel era a igreja visível. Mas ali, na nação de Israel, nem todos eram verdadeiros israelitas. Leia Romanos 9, por exemplo. Romanos 9. Nem todos eram israelitas. Certo? Pois havia ali, no meio da nação, quem eram os verdadeiros israelitas? Quem era o remanescente fiel? Quem realmente cria nas promessas de Deus como Abraão creu. E eram também justificados pela fé que Abraão, assim como Abraão também. Em Gênesis 15, verso 6, nós aprendemos sobre isso. Então, os gentios não tinham nada a ver com isso. Eles não estavam ligados à promessa de Deus. Certo? Mas é um detalhe ainda, antes de chegar a continuar no verso 13. Lembre-se que a promessa de Deus feita a Abraão não era uma promessa com uma ênfase local. É isso também que o próprio dispensacionalismo, embora eu fale isso de maneira geral, porque o dispensacionalismo tem tantas variações, tantas ramificações que fica difícil de abordar o que é, de fato, dispensacionalismo. Mas, no geral, eles dando essa ênfase nesse sentido, essa separação de Israel e de igreja, ou a dispensações, tratando como se fossem dois povos diferentes, e até dicotomizando a escritura, eles vão olhar para a promessa de Deus feita a Abraão como sendo algo realmente específico e apenas limitado ao contexto imediato de Abraão, aos seus filhos imediatos, à nação própria de Israel. E não percebe muitas vezes que a promessa de Deus feita a Abraão é uma promessa de caráter ou de natureza universal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é isso que o próprio apóstolo Paulo, que era um judeu, usa para falar sobre isso aí. Por exemplo, em Romanos capítulo 4, em Gálatas capítulo 3, ele é muito claro. Ele é muito claro. É uma verdadeira aula que o apóstolo Paulo dá para mostrar que gentios, não é, eram estranhos das alianças, mas que em Cristo, pela fé em Cristo, são filhos de Abraão. E Gálatas 3 é perfeito para falar sobre isso. Mas continuando aqui, versículo 13. Mas agora, então veja, no verso 11 e 12, ele trata daquilo que os gentios não tinham. Aqueles cristãos, no caso os gentios, antes de serem cristãos, daquilos que eles não tinham. Eles não tinham isso. Certo? E agora vai falar sobre o presente, o que eles têm hoje em Cristo. Ele fala no verso 13. Mas agora, em Jesus Cristo, vós, que antes estáveis longe, já, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Então, o que era estranho para... Meu café está esfriando. Só um minutinho. O que era estranho para aqueles gentios que estão ouvindo, que estavam lendo, recebendo essa carta, para quem foi direcionado essa carta, o que era estranho para eles, não é mais. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. Por causa de Cristo. E ele fala, verso 14, porque ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um. Como ele faz em Romanos, por exemplo, nos três primeiros capítulos, ele divide o mundo em dois. Judeus e gentios. Dois povos. Judeus e gentios. Havia separação. Em uma nação no passado, chamada Israel, Deus manifestava a sua glória, a sua vontade por meio da lei, pela aliança, para ficar claro que aquele povo era o servidor seu povo separado no mundo inteiro. Do mundo inteiro. Certo? Então, quem não estava em Israel, quem não, nesse sentido, estava como um israelita ou como alguém que se convertia ao Deus de Israel, nesse sentido, estava de fora destas bênçãos, desta aliança. Mas ele fala que isso era o passado dos gentios. Ele fala, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, isso aqui é verso 15. Então, vemos que em Cristo, certo, não existe separação entre Israel e a igreja. Em Cristo, nós somos um povo só. Israel é a igreja. Tá? Esse é o fato bíblico. Fato bíblico que, infelizmente, o dispensacionalismo acaba desprezando. Tá? E aqui ele fala, verso 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Não é? E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Não é? Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. E aí ele fala no verso 19, mais uma vez, para aqueles cristãos gentios, assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Então, e continua aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, apóstolos e profetas, não é? De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Não é? Do qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Certo? Então, quando olhamos para a palavra de Deus, podemos perceber que o sionismo cristão não tem o menor sentido. Não é? O sionismo cristão, então, é um equívoco terrível. Não é? É um erro terrível teológico. A pergunta do irmão é se nós podemos considerar isso como sendo uma heresia. É pesado simplesmente chamar de heresia. Me perdoe pelo vídeo, já tem 21 minutos que estou gravando aqui, mas tudo bem. É bom desenvolver bem o assunto e explicar bem também. Porque tem muita gente que vai assistir também o vídeo, né? Então, não é só uma resposta para o irmão, mas também, certamente, para outras pessoas que vão aprender sobre esse assunto. eu sei que é um pouco pesado, né? Pensar sobre esse assunto como sendo uma heresia. No que diz respeito, por exemplo, à escatologia, embora eu discorde veementemente e realmente entenda que a escatologia dispensionalista é uma coisa muito medonha, é uma bagunça, é uma coisa de ficção científica, eu entendo assim, não faz sentido para mim nenhum você ter um esqueleto escatológico que você ficar preenchendo com deduções e tentando criar um tipo de agenda para meio que decifrar cada evento que vai acontecer até a volta de Jesus Cristo. É um certo exagero, né? Mas, eu como sou amelianista, não tenho essa necessidade de ficar deixando tudo tão detalhado, tá? O ponto é, é pesado chamar de, talvez, de heresia, porque é um ponto que é difícil, sabe? É muito difícil, é muito difícil, certo? Eu não queria ser talvez um dos poucos, né? Não sei se tem mais alguém que poderia dizer isso, a chamar o dispensionalismo de heresia. Eu acho que é um erro muito grande, tá? Isso cria expectativas que não são verdadeiras, então, eu prefiro entender desse jeito, certo? E acabo vendo esses cristãos sionistas, digamos assim, como sendo pessoas que, infelizmente, estão equivocadas, estão equivocados com relação à interpretação bíblica e estão dando ênfase a Israel como se houvesse uma importância espiritual da nação de Israel hoje. Eu sei que o medo que muitos desses têm, que são dispersonalistas, é que se nós dissermos bem assim, Israel é igreja, então, não tem nada de Deus com Israel na nação, com aquela terra lá no Oriente Médio. Alguns pensam com isso que Deus estaria abandonando Israel, porque não consegue deixar de olhar para os judeus como sendo povo de Deus, não é? Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, acabou isso aí, certo? Mas, para a segurança de alguns, compreendam, Deus jamais deixou de abençoar aqueles que são judeus, porque, desde os dias que Cristo pensou nesse mundo, até hoje, judeus continuam se convertendo. Então, não houve um abandono de Deus nesse sentido. Se pesa o coração imaginar que abrir mão desse sionismo, abrir mão desse dispersonalismo, seria um tipo de abandono, porque pesa o coração imaginar que Deus que chamou aquele povo, agora o abandonou, nós podemos olhar pela própria história que, não, Deus não abandonou os judeus, não é? Assim como em todas as nações da terra, Deus tem eleitos e chama esses eleitos, assim também ele tem eleitos, entre os israelenses. E de lá, dos dias que Cristo pensou nesse mundo até aqui, até hoje, nossos dias, acontece isso, judeus que se convertem a Jesus Cristo. Ou seja, Deus continua chamando os seus eleitos, certo? Sem dar ênfase à nação, nem também desprezar essa nação, mas de maneira geral, porque não tem mais nenhuma parede de separação, não é? Deus está chamando todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, judeus, agora sem usar mais o nome gentios, porque acabou esse negócio, não é? Então, judeus, americanos, não é? Nós aqui, brasileiros, sul-americanos, não é? Então, judeus, americanos, canadenses, alemães, os europeus no sentido geral, não é? Árabes, pessoas do mundo, do mundo, do oriente médio, orientais mesmo, de todas as famílias da terra. Deus está chamando o seu povo, chamando seus eleitos, tá? Então, não tem uma necessidade disso. Por isso, eu entendo realmente o sionismo cristão como uma grande ignorância. É triste ver essa ênfase, não é? É tão boba, não é tão problema nenhum você ficar estudando sobre isso. Eu acho até interessante, mas realmente ficar com essa ênfase, tratando, nesse sentido, Israel, nação, como se ainda fosse aquele mesmo povo de Deus lá, acabou, irmãos, viu? a parede que Cristo derrubou. Não tenta reconstruir o muro que Cristo já derrubou, tá? Valeu? Basicamente é isso. Se tiver mais alguma pergunta sobre isso, então, só deixar aí nos comentários. Muito obrigado, desculpa pela demora do vídeo, 25 minutos de vídeo, e eu não paro de falar, né? Mas, ajuda o canal, tá certo? Ajuda. Outra, se você quiser me ajudar a comprar livros, porque eu tenho, já falei isso em alguns vídeos, eu quero comprar mais livros, eu preciso estudar mais, tá? Eu tenho que comprar Teologia Sistemática, eu tenho que comprar muita coisa ainda, então, se você quiser ajudar, eu vou deixar o meu Pix aqui, tá certo? Qualquer coisa, nem se preocupe com isso, não, não tem nada determinado de valor, não, 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 é se você quiser, se você considerar que o canal é útil, que está sendo uma coisa boa, aprender mais sobre a tradição reformada, os vídeos que eu tenho feito aqui respondendo vocês, se você achar por bem, ajude, se não, também não tem problema nenhum, só o fato de você estar inscrito aqui já ajuda bastante, beleza? Muito obrigado então, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí